Falando em saúde, gente, nós vamos conversar agora ao vivo com o Gabriel Bazé, ele que é do Laboratório Bazé e vai trazer informações pra gente a respeito de ações voltadas para a saúde, exames aí. Agora, período de fevereiro, a gente fala muito do carnaval, doenças sexualmente transmissíveis e é um assunto bastante importante que a gente conversa agora com o Gabriel Bazé, a quem a gente agradece por estar aqui nesta manhã. Gabriel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Obrigado. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio RCN. Realmente, aproveitando o gancho da saúde, mês de fevereiro o carnaval tá aí e as pessoas costumam brincar um pouco mais, folgarem um pouco com a saúde e o Laboratório Bazé está lançando uma campanha de combate às DSTs, onde nós vamos dar oportunidade para as pessoas para que elas possam fazer os exames de DSTs para acompanharem a saúde. A gente sabe que um dos grandes problemas das DSTs é o não diagnóstico, né? Ou diagnóstico precoce. Então, as pessoas não costumam, ou por vergonha, ou por algum motivo específico, não realizar esses exames. Então, no mês de fevereiro, nós vamos chamar a atenção das pessoas para fazer essa campanha. Bom, e como que funciona? Quem tem interesse, quem quer fazer esses exames, como que vai ser? Legal, é muito fácil. O Laboratório Bazé está disponibilizando no site o pacote de DST. Chama Saúde em Dia DST. No mês de fevereiro, para que a gente estimule as pessoas a fazerem, o Laboratório vai dar 50% de desconto. Então, quem está em casa pode acessar o site laboratoriobazé.com.br, entrar lá e já comprar esse pacote com 50% de desconto. Olha que maravilha. E quais são os exames? Quais são as DSTs? Sim, as DSTs são o exame para HIV, para hepatite B, para hepatite C, exames para sífilis. É um pacote que junta as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns, né? Que são as vias aí de contaminação mais fáceis. Então, quer dizer, se a pessoa for lá no laboratório hoje comprar esse pacote, ela consegue fazer todos esses exames para todas essas DSTs? Consegue, consegue. Por um valor que vocês já estipularam? Isso, por um valor que a gente já estipulou. É um pacote de exames, né? Então, esse mês esse pacote já existe e esse mês a gente está dando um desconto para auxiliar que as pessoas façam esse exame, né? Para a gente estimular que as pessoas façam esse exame. E como tem sido a procura? As pessoas têm ido ao laboratório? Tem, não, tem. As pessoas têm ido. Esse pacote já é um pacote bem famoso lá. As pessoas procuram bastante para fazer pela facilidade, né? Pela fácil compra pelo site também. E aí, esse mês de fevereiro a gente chamou a atenção pela preocupação, né, Ana? A gente sabe que as DSTs têm crescido aqui em Três Lagos, principalmente o HIV. Por isso que o foco da campanha é o combate ao HIV. Então, a gente chamou a atenção para isso. As pessoas têm procurado, mas é necessário. A gente sabe que a gente precisa abranger essa campanha e a realização desses exames. Tem que estar sempre divulgando, sempre falando, quebrando esse tabu também, né? As pessoas precisam ter o hábito de fazer os exames, né? Realmente, é um tabu. E os números das DSTs sobem cada vez mais pelo preconceito ao diagnóstico. Exatamente. As pessoas têm vergonha de procurar o laboratório. Elas têm medo de descobrir se tem ou não a DST e, por conta disso, acabam negligindo aí essa doença. E aí vão descobrir essas doenças numa fase mais tensa da doença, onde já não tem mais... É importante a gente chamar a atenção para a necessidade do diagnóstico precoce. Exato. Porque se a pessoa faz o tratamento desde o início, a chance de cura para algumas doenças, ela é maior, né? Sim, salva vidas, né? O diagnóstico precoce salva vidas. Então, a gente aumenta a chance aí das pessoas poderem viver com mais tempo e mais qualidade. Bom, além dessa campanha de divulgação que vocês estão fazendo, vocês pretendem estar em algum local? Sim. Intensificando essa campanha? Sim, dia 12 nós pretendemos fazer uma campanha no shopping. Nós vamos estar lá, dando a oportunidade das pessoas entenderem um pouquinho mais sobre essas doenças, fazer um link mais rápido com o laboratório para poder realizar esses exames também. Que maravilha. Qual que é o endereço do laboratório, horário de funcionamento, quem tem interesse, o endereço do site também para comprar o pacote? Legal. Você pode comprar o pacote pelo celular, entrando no site laboratório-base.com.br. Você pode ir em uma das unidades do laboratório, que fica ali na Orestes Prata Tibério 580, ou na Sabino José da Costa, número 85, que é do lado do Hospital Auxiliadora. Hoje você está com dois laboratórios. Dois laboratórios. Ficou de nome, né? É, agora é o Laboratório Bazé, e a gente está esperando a população lá para poder atender. Quais são os outros exames, outros serviços que o laboratório oferece? Ah, legal. O laboratório tem bastante serviços, né? A gente tem os exames de hormônios, tem o LabKids, que é uma área para crianças específica, com coletores específicos para poder fazer exames de criança. Então, está um projeto bem legal para as pessoas poderem fazer exame. Ainda as pessoas têm procurado para fazer, por exemplo, exame da COVID? Ainda tem, tem. Bom você ter citado nisso, né? O Laboratório Bazé é um dos poucos laboratórios que está fazendo o exame duo de COVID. A gente faz no mesmo exame um teste de COVID e um teste de gripe. Então, as pessoas, essa fase onde a gente não sabe mais, né? Porque a COVID virou uma doença gripal anual, né? Então, a gente não sabe se a pessoa está com gripe, está com COVID. Você já vai lá, faz o exame que já te tira essa dúvida de uma vez. E para fazer esses exames, é rápido, o resultado sai rápido? Qual que é o tempo? Sai super rápido. Tanto para as DSTs, assim, qual que é o... Sim, as DSTs vão sair todos os exames do mesmo dia. Então, a pessoa faz de manhã, na parte da tarde ela já está com o resultado na mão. Olha... Assim é para a COVID e para os outros exames. Como a gente está aumentando o parque de exames lá no fundo, né? Aumentando a área científica, a gente está tendo condição de entregar esses exames mais cedo para a população. Que maravilha, que legal. Qual que é o telefone para contato? O telefone é o 3521-5144 e nesse telefone você fala no WhatsApp também. Exato. E o site, de novo? O site www.laboratóriobazé.com.br. Tá certo, Gabriel. A gente quer agradecer pela sua presença. Parabéns pela iniciativa. É sempre bom a gente ver iniciativas assim, ainda mais focada na saúde. Obrigado, viu? Um abraço para vocês. Tá aí, a gente conversou com o Gabriel Bazé, né? Do Laboratório Bazé, falando aí das ações que o laboratório está realizando agora neste mês de fevereiro. Ações voltadas para as doenças sexualmente transmissíveis. Se interessou, quer fazer os exames? Procura o Laboratório Bazé.